Olá pessoal, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão do Brog do Joe. Hoje estamos aqui na cidade de Maringá, cidade maravilhosa, bem ao lado do terminal rodoviário. A gente veio fazer uns afazeres aqui e encontremos aqui um jovem, um jovem de 23 anos, comecemos a conversar, ele pediu um cigarro para mim. Qual que é o seu nome mesmo? Paulo Henrique Soares. O Paulo, pode chamar de Paulo, né? Pode. Ô Paulo, você estava falando para mim que você é morador da cidade de Angulo. Não, é Paranacite. Paranacite, desculpa. E você está aqui morando, cuidando de carro. É, cuidando de carro. E hoje, atualmente, você está dormindo na rodoviária? Dormindo na rodoviária, na rua até arrumar um emprego, para conseguir ajudar a família. Eu estou com um talão de R$250,00 aqui para pagar, vou ter que dar os pulos. Vem lá para ajudar minha mãe lá em casa, minha mãe está precisando, necessitando. E igual você falou para nós, você não usa nenhuma droga, né? Não, não usa nenhum tipo de droga, só para o cigarro. Não bebo. Não bebe. Não bebe. E está disposto a trabalhar? Estou disposto a tomar um serviço, é. Qualquer tipo de serviço? Qualquer tipo de serviço, serviço geral. Já trabalhou na roça também? Pois, tudo. Estava aí cortando cana. Tudo, qualquer serviço eu já fiz. É. Verdade. Então você veio aqui para a cidade grande, em busca de um emprego, mas... Um emprego para o futuro, né? Para ajudar a minha família, né? Igual a cidade, uma cidade, como diz, traiçoeira, né? É. A vida propõe as coisas para a gente, mas não... Correto. Não é aquilo que a gente imagina, né? Mas os seus familiares de Paranacite pensam que você está trabalhando? Você não teve mais nenhum contato com eles? Bem, eu não sou da minha mãe, mas eu ligo de vez em quando quando não tem salário. Aí, agora, eu tenho que arrumar a minha vida, né? Comprar um salário, arrumar o meu serviço, primeiramente. Comprar um celular e para eu me ligar para a minha família, para ter contato com a minha família direto, né? Mas o número eu tenho sim, eu carrego o número comigo. Ah, mas o que você tem hoje é só aquela coberta ali, né? É só a cobertiva, não é mais nada. E o pessoal ali do terminal, que toma conta da rodoviária, não acha ruim com você? Não acha nada, dormi lá não. Não acha não? Não. Lá é... depende do segurança, né? Certo. Não acha de segurança, mas tem dia que achar ruim, basta. E a alimentação sua? Um dia come, um dia não come. Um dia come, outro dia não come. Às vezes eu como bolacha, não viu o que estava comendo bolacha ali? Às vezes eu vou no povo, como uma bolacha. Igual eu cheguei e comecei a conversar com você, você é uma pessoa aparentemente comunicativa. E o que você fala aí dos marengaenses receptivos? Eles dão uma moedinha para você que cura do veículo ou não? Ajuda, uns ajudam, outros não. Alguns enganam a gente, às vezes falam que vai lá, depois pegam muito no carro e vai. Mas tem muita gente, é bom, né? Às vezes bate o coração no cara para o cara ajudar na moedinha, o cara ajuda, dá um real, dois real. Mas já ajuda, é uma ajudinha. Aí de vez em quando vem umas combas aí, trazer uma comida, um alimento, pão. Agora eu estou esperando chegar o café, mas não chegou ainda. Tem um suquinho, um pãozinho com salsicha, né? Aí eu estou sentado ali dentro dos carros até, para fazer um dinheiro, hein? Mas beleza então, Paulo. Boa sorte para você nessa jornada na sua vida. Um cara novo, de 23 anos. E seja que Deus quiser, nós vamos divulgar essas imagens aí. E boa sorte para você nessa jornada aí. Obrigado. Beleza, pessoal? E alguém quiser dar um servicinho para ele aqui de Maringá, o ponto dele é aqui, é bem em frente ao terminal rodoviário aqui, ó. Próximo Avenida Brasil. Em frente aqui. Beleza, gente? Tchau, gente. Até mais.